Chocolate é uma delícia e os da Lê Chocolatier são incríveis. A marca tem uma variedade para deixar qualquer festa ainda mais gostosa. E hoje vamos mostrar um café da manhã realizado no Shopping Vitória para apresentação dos produtos para o Natal. A repórter Elane Carpe mostra pra você. Chega dezembro, mês de Natal e o que você mais pensa em comer? Bom, eu penso no panetone. Se tem uma delícia que combina muito é o chocolate. E a Marcela Otoé da Lê Chocolatier vai falar um pouquinho das delícias que tem aqui hoje e do chocotone que a Lê Chocolatier tem. É verdade, a primeira coisa que a gente pensa realmente é no panetone. Nós recebemos hoje nossos parceiros, nossos clientes, amigos aqui no café da manhã para a gente se confraternizar e apresentar nossa coleção de Natal. Esse ano estamos com os tradicionais panetones que são trufados de maracujá e de brigadeiro. Que eles são recheados por dentro e cobertos com o chocolate da Lê Chocolatier. Isso não tem como, né? E chocolate é uma coisa que além de ser gostosa, é prazerosa de comer. E hoje tem uma árvore aqui, né? Com todos os desejos que a gente tem. E cada um vai tirar uma plaquinha ali de chocolate com desejo. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, a gente chega nessa época, todo mundo tá com aqueles planos de ano novo e tem os desejos que ainda quer realizar esse ano. Tem aquilo que a gente deseja pra nós ou pro próximo, né? Então, na nossa árvore esse ano vai ser uma árvore de chocolate em que cada um vai escolher o que mais deseja pra 2015. E tem uma promoção no Instagram do Lê Chocolatier de um bolo, né? Fala pra gente. Exatamente, é esse bolo que tá aqui, que foi feito pelo Fernando Carzagrande, do Bolos do Casa. E ele fez esse bolo com a nossa trufa de maracujá. E a promoção é, seguindo o Lê Chocolatier oficial no Instagram, o ganhador vai ganhar um bolo igualzinho a esse que tá sendo servido aqui hoje. E eu estou agora com a Amanda, que é a nova franqueada da Lê Chocolatier. Vai abrir uma loja no Shopping Vila Velha. E a gente quer saber o seu desejo, já que estamos num café da manhã pra reforçar o relacionamento dos parceiros da empresa. E o desejo pra sua loja, pro novo ano que se aproxima. Muitas realizações. É um sonho que tá se concretizando, abrir mais uma franquia da Lê Chocolatier. Aumentando a rede e as possibilidades de presente também de Natal. E desejo muito sucesso pra todos nós. Muita paz. Um ano novo com coisas boas, porque esse ano foi um pouco complicado, acho que pra todo mundo. E acredito que ano que vem é um ano de realizações, de sucesso, de paz. Todas as coisas boas que o próprio chocolate já traz pra gente, né? O próprio produto já é uma coisa muito boa. Então, só vai reforçar ainda mais todos os desejos pra 2015. E agora eu estou com a Mari Massariol, que é blogueira de moda, tem mais de 12 mil seguidores no Instagram. É chocólatra assumida, super cuida do corpo e descobriu que o chocolate sem açúcar da Lê Chocolatier tem o mesmo gosto que o normal. Olha, eu confesso que já havia desistido de encontrar um chocolate gostoso sem açúcar. E eu fiquei impressionada com o sabor do chocolate sem açúcar da Lê Chocolatier. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente come chocolate, geralmente a gente fica com consciência pesada. O da Lê Chocolatier não. Não fica com consciência pesada, muito pelo contrário. Deixa um gostinho de quero mais. Verão é sinônimo de sol, calor. Praia e piscina, não é mesmo? E toda mulher quer ficar linda para a estação mais quente do ano. Para quem não se preparou, ainda dá tempo de cuidar da pele e do corpo para curtir os dias de sol. Hoje vamos mostrar quais são os tratamentos oferecidos pela Clínica Livre para quem quer chegar com tudo no verão. Saiba mais no quadro Meu Mundo Fit. As festas de fim de ano estão chegando e o privilégio de vir aqui na Clínica Livre para saber da doutora Lídia o que ainda dá tempo de fazer para chegar com a pele mais jovem, mais bonita no final de ano, né? Então, Gisela, apesar de estar bem próximo já às festas, mas ainda dá para fazer bastante coisa. Começando pela pele, dá para fazer uma hidratação profunda, dá para a gente fazer uns preenchimentos, tirando todas aquelas ruguinhas que estão em desacordo com o paciente, tirar as rugas de expressão com o Botox. E, em último caso, ainda dá tempo de a gente fazer um fio lift, reposicionando essa musculatura da face. São procedimentos simples e dá para ser feito ainda até as festas de final de ano. E não tem problema com sol, né? Não, não. Não tem nenhuma contraindicação com a exposição ao sol, já que a gente está bem próximo ao verão. Agora explica para a gente, doutora Lídia, o que é fio lift? O fio lift vai fazer uma remodelação no rosto do paciente. Ele vai firmar essa musculatura. É um procedimento sem grande complexidade que dá para ser feito no consultório e deixando uma resposta bastante satisfatória. Agora, um preenchimento bem feito, sem exagero, ele dá um mape tremendo na pele e a pessoa chega com outro vício, né? Com certeza, Gisela. A gente harmoniza o rosto do paciente, a gente não modifica o rosto. E o Botox, sem dúvida, é queridinho de todas, né? E realmente dá diferença, né? Com certeza, né? O Botox a gente não pode nunca esquecer, porque ele vai tirar todas as ruguinhas de expressão, tirar aquela expressão cansada, né? Aquela expressão fechada e vai realmente dar uma realçada em tudo isso. Agora também dá para fazer o Fractora, né? Embaixo dos olhos, né? Eu sou suspeita para falar do Fractora, que é o meu queridinho, né, Gisela? Você sabe disso. É um aparelho que eu amo fazer, eu adoro o resultado. E ele tira muito essas ruguinhas peripalpebrais inferiores que o Botox não corrige. Então, ele dá um alívio muito grande nessa estimulação de colágeno nessa região da pálpebra. Que é um procedimento tranquilo, que não tem nenhuma contraindicação no verão, que pode ser feito a qualquer hora. Doutora Lídia, o que vem a ser a hidratação profunda? Gisela, a hidratação profunda a gente faz com ácido hialurônico injetável. O que aumenta bastante a produção do colágeno e dá um vício muito interessante no rosto do paciente. Olha, então tem muita coisa que dá para fazer para pacientes ficarem felizes nas festas de fim de ano. Com certeza, vai arrasar nas festas de final de ano. Linda! Você já viu a novidade que a Rede Vitória trouxe para você? Agora você pode acompanhar toda a nossa programação local pelo seu celular. Ao vivo, em qualquer hora e em qualquer lugar. É só instalar de graça o aplicativo TV Vitória no seu smartphone. Lá você vai nos acompanhar ainda mais de perto. Baixe agora de graça no Play Store ou na Apple Store. TV Vitória é a cara da gente. No próximo bloco, vamos mostrar algumas produções para as festas de fim de ano da loja Lux4Night. Não saia daí, eu volto já.